Tá bom! Beleza! A gente fica em uma das pontas pra ela puxar, tipo, porque que é duro. Ô Ju, faz as perguntas entre nós. Eu não tenho resposta pra backup, tá? Então, eu prefiro fazer as perguntas entre nós. Ah, tá! A backup é... A backup é, tipo, em backup mesmo. Um, dois, seis. Olá, boa tarde. Tá começando o painel 011, que é o painel da comunidade de startups de São Paulo. Já quero começar agradecendo toda a comunidade de startups que fez o convite pra que nós iéssemos contar um pouquinho dessa história. E não adianta a gente falar de tecnologia e investimento sem antes contar qual o contexto nós estamos inseridos. Quero me apresentar. Eu sou a Juliana Hirano, sou community leader. E a minha história começa lá em 2016, entrando em contato com o ecossistema de startups a partir da participação do Startup Weekend. E também eu quero apresentar, agora sim, os nossos talkers, que são as pessoas que me inspiram. Tânia Luz, da 33 e 34. Camila Florentino, da Celebrar. Rafael Marciano, community leader, também trabalha com emerging technologies na Liga Ventures. E antes, eu queria ter uma ideia aqui de vocês. Quantos de vocês são de São Paulo mesmo? A gente tem... os outros não são de São Paulo, vocês são de outras cidades, é isso? Vocês podem levantar aqui quem são. O que que a gente tem aqui? Nós temos empresários. Pessoal de startup. Tá certo? Estudantes. Tá, fechada. Só pra gente ter uma ideia aqui da nossa audiência. Bom, falando um pouquinho sobre startups. A startup é liderada por empreendedores. Então, não é liderada... Essa comunidade não é liderada por empresas, é liderada por empreendedores, que são pessoas de uma determinada região, sim, territorial, que a partir disso não necessariamente executam as mesmas tarefas, mas elas também têm um macro objetivo comum. E essas comunidades não possuem, principalmente a nossa, não possuem um líder. Nós possuímos community leaders, que são pessoas que dedicam o seu tempo profissional e às vezes até o pessoal, pra se dedicar em ações em prol da comunidade, em prol de um objetivo comum. Ela possui uma estrutura horizontal, que são várias pessoas de mãos dadas com empresas e instituições. E ela é composta por cinco fatores, que são talento, densidade e diversidade, cultura empreendedora, capital gerado e o ambiente regulatório. Agora, em 2017, a Associação Brasileira de Startups reconheceu a comunidade de Startups de São Paulo, o 011, como a comunidade mais relevante no ano de 2017. E, ainda assim, nós tivemos Michel Porcino, que é de São Paulo, da Texampa, como herói do ano. Nós tivemos o Cubo, que é o Hub de Empreendedorismo do Itaú, como o co-working em revelação de 2017. E também a Startup Farm. E é com base nessa conversa que nós vamos apresentar agora os nossos talkers. E eu queria que vocês se apresentassem um pouco e também contassem um pouquinho da história de vocês e a relação com a comunidade das Startups de São Paulo. A gente está com um pouquinho de problema de som aqui. Ah, desculpa, gente. É que eu sou muito surda e, tipo, vocês estão ouvindo bem? Eles estão sem caixa de retorno. Ah, então tá. Então, a gente está sem caixa de retorno. Tá, legal. Tudo bom, galera? Meu nome é Tânia Gomes, Luz. Tem um Luz no nome. Eu sou fundadora da 3354, que é uma startup que atende mulheres que usam sapatos nessa numeração. A gente tem três anos de mercado. A gente saiu de um e-commerce para ter loja própria, loja física. Depois a gente teve marca própria. Então, a gente está nessa estrada aí há três anos. Já conseguimos três rounds de investimento. Na verdade, estamos indo para um novo round. E a gente está aqui hoje para compartilhar um pouquinho para vocês dessa experiência de comunidade, né? Que a gente só percebe a diferença de estar inserido numa comunidade quando a gente precisa de apoio. E a 011 entendeu isso muito rapidamente. Eu digo que a gente nasceu antes de ter um nome, né? A gente nasceu, cresceu, se fortaleceu e depois a gente arrumou um nome. E isso foi muito legal porque eu vi esse processo desde o começo e conheci essas pessoas incríveis que formam realmente uma rede de apoio. Então, a gente vai falar um pouquinho disso hoje para vocês. Tá bom? Oi. Oi, gente. Eu sou a Camila. Sou fundadora da Celebrar, que é um marketplace que conecta uma rede de fornecedores de serviços para eventos diretamente ao organizador. O meu projeto surgiu em 2012 dentro da Universidade de São Paulo. Ele já foi um livro de capa dura com 96 páginas e normas da BNT. E eu achava que isso era uma startup. E quem me ajudou a transformar o meu livro de 99 páginas no que é a celebrar hoje foi a comunidade de startups de São Paulo. Então, foi essa troca de conexões e é sobre isso que a gente vai falar no painel. Eu trabalho com eventos desde os 15 anos. Me formei em Lazer e Turismo na USP. E tenho 28 anos. Desses 28 anos, 13 foi dentro do mercado de eventos. É até bizarro que é metade da vida. Mas eu acho que isso me ensinou muito porque eu cheguei com muita coisa construída. Eu achava que eu já sabia tudo por 13 anos de trabalho no mercado. E foi o ecossistema de startups que me ensinou a errar e me ensinou a perceber que eu não sabia nada e que eu precisava testar tudo. Então, acho que o que a gente vai compartilhar aqui hoje com vocês foi essencial para o crescimento que era um projeto acadêmico em 2012 e que em 2017 fechou o ano com 35% de crescimento ao mês. Essa é a história que eu vou contar. Parabéns, já. Boa demais. Fala, galera. Eu sou o Rafael Marciano. Sou gestor de aceleração na Liga Ventures. A Liga é uma aceleradora focada em conectar startups e grandes empresas para gerar negócio. E eu tenho uma história de muito carinho com a comunidade de startups de São Paulo. Meu primeiro contato foi lá em 2014 em um evento na Vila Madalena. Lá eu conheci algumas pessoas que me falaram de um evento muito bacana para saber mais startups, que era o Startup Weekend. Acho que muitas pessoas aqui já participaram. Eu participei do meu primeiro Startup Weekend em 2015 em maio. Vocês estão ouvindo a gente legal? Legal. Em maio de 2015. Conheci muitas pessoas que fazem parte do ecossistema hoje. Danilo, Michel, entre diversos mentores. E a partir daí eu tive uma história bem bacana com o ecossistema. De participar de eventos, de organizar debates, de organizar outros eventos. E a partir de uma pessoa que conheci lá no Startup Weekend em 2015, que era o Rogério Tamacia. Gravem esse nome. Durante 2016 inteiro a gente organizou N eventos, N debates. Em 2016 encontrei o Rogério Tamacia aqui na Campus Party. Aí eu falei para ele que eu queria organizar um Startup Weekend voltado para a indústria 4.0. Ele me disse que também queria trabalhar um pouquinho com a IoT, que me apoiava nisso. Liberou o espaço da oxigênio para a gente fazer o evento lá. Rolou o evento no final de 2016. Em 2017 a Liga Ventures, que o Rogério Tamacia é sócio, criou um programa voltado para a IoT. E aí de lá, de um contato que foi estabelecido lá em 2015, ele me contratou para gerir esse programa na Liga Ventures. Então toda a minha história passou pela comunidade e eu tenho muito a agradecer. E vai ser legal contribuir um pouco com vocês sobre isso. A partir do... acho que todo mundo aqui já participou de Startup Weekend. E ficou até essa dúvida no ar. Vocês já participaram de algum? Alguém já participou aqui? Tá certo. Nada mais para a gente ter uma ideia aqui. E eu quero começar essa pergunta pela Tânia. Considerando seu papel como empreendedora e tem uma imagem de sucesso perante as mulheres de Startup, eu queria saber como é que é essa dinâmica das mulheres de Startup dentro desse ecossistema e da comunidade 011. E como é que a gente pode fazer para tratar as diferenças e os pontos em comum entre essas mulheres? Então, eu acho que a comunidade 011 ela tem uma vantagem. A gente já passou por essa discussão de gênero, né? Então as mulheres elas são bem recebidas, elas são respeitadas, elas são extremamente apoiadas. Eu pelo menos me sinto assim, acho que Camila também é testemunha. Então existe um respeito muito grande com relação ao gênero feminino na nossa comunidade. De qualquer modo, eu acho que a gente agora começa uma história em que a gente tem que mostrar um pouco mais isso, para mostrar que é possível essa convivência pacífica, inteligente, complementar e que faz o ecossistema mais saudável. Eu nunca coloco meu gênero como primeiro argumento em qualquer conversa que eu tenho, mas a gente sabe que ainda existe, nosso ecossistema ainda é permeado um pouquinho pela diferença de tratamento. Só que eu honestamente não acho que só discutir isso vai fazer a diferença. Eu acho que a gente precisa ter ações práticas que nos levem a sentir iguais e parceiras, partners da mesma comunidade. Então assim, eu acabei de saber que o campus vai ter uma área friendly baby, alguma coisa assim, né? Para as mulheres que têm filhos. Então assim, eu vejo muita coisa caminhando na comunidade de 011 com esse objetivo dessa igualdade de espaços mesmo. Não é mais nem menos, é igualdade. Tem ferramentas iguais que a gente faz igual ou melhor. Então eu não percebo essa diferença aqui. Eu me sinto muito acolhida na comunidade de 011. Eu acho que a comunidade de Floripa também está fazendo isso muito bem, que é onde eu já conheço um pouquinho mais. Alguém aqui é de Floripa? Não, povo de Floripa. É? É verdade? Você está falando a verdade? As mulheres lá têm muito espaço também, né? E tem mulheres de muito sucesso lá e mulheres incríveis. Então eu acho que a gente está começando essa palestra pelo Brasil. E eu acho que cada comunidade que nasce com esse objetivo de igualdade, a gente plantou uma sementinha importante. Camila, durante 2017 a gente pôde observar um crescimento muito grande da Celebrar e uma exposição grande da marca também. Qual foi o papel dos mentores nesse processo de crescimento da Celebrar e como é que a comunidade ela pode se beneficiar desse mesmo processo? O papel dos mentores foi essencial. O papel dos mentores foi essencial. A gente pivotou inúmeras vezes. Eu não consigo contar nas minhas mãos quantas vezes a gente pivotou a nossa solução, quantos problemas a gente tentou atacar. E eu acho que essa troca é a arte do encontro, né? Você deixa um pouco e leva um pouco. E quando você está numa bolha, a gente vive numa bolha de pessoas que querem mudar o mundo. Quando você está em um grupo de pessoas, o qual o objetivo em comum dessas pessoas é mudar o mundo, é causar um impacto. Se você olha para o lado, você vê problema. Todo mundo reclama o dia inteiro das coisas que existem no mundo. Mas poucas pessoas param para falar, eu vou mudá-las. E quando você está entre essas pessoas, esse grupo de pessoas que falam, eu vou mudar o mundo, eu vou mudar a cidade, eu vou mudar o estado, eu vou mudar meu bairro, você não precisa nem ir muito longe. Essa troca se torna uma rede cada vez mais forte. Então, aquela troca de deixa um pouco e leva um pouco vai te construindo uma pessoa melhor e mais evoluída. Como acho que é Darwin que fala, né? Que não existe evolução sem diversidade. E o nosso objetivo, apesar de indústrias diferentes, a Tânia ataca uma indústria, eu ataco outra. O objetivo por trás disso, o propósito por trás disso é resolver algum problema. Então, ninguém muda o mundo sozinho. Eu acho que esse é o grande valor que a comunidade compartilha com a sociedade. E se alguém for mudar o mundo, seja bem-vindo a nossa comunidade, nos ajude, troque, ceda genuinamente tudo o que você sabe e se abra genuinamente para aprender tudo o que os outros vão te ensinar. Acho que esse é onde a mágica acontece. Fechado, obrigada. Rafa, acho que tem algumas perguntas elaboradas aqui, mas um ponto que eu acho que é importante você mencionar e queria ouvir de você, é que, na verdade, toda a questão de identidade e esse reconhecimento que teve no case, na verdade, faz parte de um processo que não começou nem ontem nem hoje da comunidade Startups de São Paulo. Eu queria ouvir você pela sua ótica mesmo, em relação à comunidade, como é que você vê, qual foi esse crescimento. Esse é o primeiro ponto e depois eu queria que você falasse um pouquinho sobre os hubs de São Paulo, que é onde realmente nós temos grandes talentos aqui e de que forma, na verdade, a comunidade também pode se conectar a esses hubs de São Paulo. Legal. Eu vou começar pela segunda pergunta, então. Vai ser mais fácil. Eu acho que os grandes hubs de São Paulo cresceram há cerca de dois anos, dois anos e meio atrás, né? Se a gente for pegar hoje a Oxigênio Aceleradora, lá no centro de São Paulo, o próprio Cubo, lá na Vila Olímpia e o campus também. Acho que são ambientes onde a gente tem muita densidade, muita densidade de tanto startups como empreendedores, como entusiastas, designers, desenvolvedores como um todo. Eu acho que eu colocaria ele como os grandes hubs aqui de São Paulo, mas a gente tem novos grandes hubs surgindo aí, né? Então, o próprio Cubo vai virar um Cubão. O espaço do Bradesco agora lançado, do Habitat. A gente também tem os espaços das aceleradoras em si, que acabam sendo hubs também para a cidade de São Paulo. Então, a própria Liga, Ace Campus, a Farm, são grandes hubs. Eu acho que eles se conectam e acaba que muita grande parte do que é gerada hoje na comunidade, parte desses hubs, né? Eu acho que ele é muito bacana. Falando sobre a primeira pergunta, que era... Em relação à comunidade, contar um pouquinho dessa história, que na verdade, para contar para o pessoal, que a comunidade não nasceu hoje, nem ontem, nem foi no case. Legal, legal. Eu tenho contato com a comunidade de São Paulo desde 2014, finalzinho de 2014, mas mesmo antes ela já existia, né? Tânia, você empreende desde quando? Desde 2015. Desde 2015. Mas você já conhecia a comunidade um pouco antes? Não, eu conhecia a comunidade de 2015. Na verdade, eu fui acolhida. Absurdamente bem acolhida. Legal. Mas a gente não tinha nome. Eu falo que a gente era uma comunidade em nome nada. A gente ganhou nome ano passado. Mas a rede, ela sempre existiu. Então, desde 2015, para mim, sempre foi muito forte. Legal. Então, também, em 2015, eu comecei a participar um pouco mais e existia muito forte essa rede. Então, os hubs já existiam. O campus foi lançado, acho que no finalzinho de 2015, talvez. E já tinha muitos mentores, já rolava startup weekend, já rolava N eventos e isso já acontecia muito forte. Eu acho que, a partir disso, de todo esse movimento, o que aconteceu para ser criada a comunidade 011, ou, na verdade, ser criada um nome, né? Essa identidade, foi mais uma questão de união. Então, na minha percepção, pelo ecossistema de São Paulo ser muito grande e a gente ter diversas comunidades, então, a galera que fica no centro, a galera que fica na Vila Olímpia, a galera que fica em Pinheiros, né? Tem N comunidades, comunidades desenvolvedores, comunidade da galera que fala um pouco mais sobre desenvolvimento em si. Eu acho que esse movimento que aconteceu no final do ano foi mais de união. Então, cara, vamos ter uma identidade, vamos se chamar 011 e vamos se unir para, de fato, desenvolver a nossa comunidade em conjunto. E eu estou gostando muito do que está acontecendo, principalmente nos grupos de discussão, mas eu acho que nessa identidade que foi gerada e nesse feeling que o pessoal tem. Eu acho, eu quero só fazer um complemento, eu acho assim, e o importante é que, assim, quando vocês criarem comunidades locais, vocês vão perceber uma coisa. A comunidade, quando ela é um organismo vivo, ela vai se construindo aos poucos, né? Então, não adianta também, não adiantaria a gente ter criado um nome lindo lá em 2014 e não ter tido sinergia entre as pessoas, entre o movimento, entre as questões que a gente discutia, que eram comuns a todos. Então, eu brinco que a gente começou sem nome, mas isso também é um processo interessante, porque a comunidade, ela se constrói primeiro e depois ela vai descobrir se ela precisa de um nome, se ela precisa de dois nomes, se ela precisa de uma sede, se ela precisa de uma... de uma diretoria. Então, tudo isso vem depois, né? O importante é que a gente começar a construção de uma comunidade é trazer a sinergia para esse grupo que está começando a fazer alguma coisa. Já fazendo uma pergunta aqui a respeito de capital, os investidores de fora de São Paulo ou de dentro de São Paulo, quando eles buscam pela comunidade de startups, qual é o perfil básico, assim, das startups que ele pode encontrar e quais são as oportunidades aqui? E, em contrapartida, para quem é de startup e está aqui assistindo a gente hoje, qual é o olhar de você, Tânia, que já tem experiência com isso? Qual é a sua experiência que você pode passar por esse pessoal? Eu acho que quem vai buscar investimento precisa ter algumas coisas muito claras, né? A primeira é, a gente precisa ser uma comunidade unida, a gente precisa entender quem é o investidor que está do outro lado da mesa. Porque hoje no Brasil, infelizmente, a gente tem muito agiota fingindo que é investidor e esse cara você não quer dentro do seu negócio. Não queira, é um dinheiro que não vai te fazer bem. Investidor, normalmente, o discurso que se tem quando se fala com o investidor é que eles investem em time. Então, é preciso que a sua equipe esteja bem desenvolvida, bem organizada e tem que ter uma ideia genial, né? Genial no sentido de que ela pode ser executada e que ela vai trazer resultado. A gente, e outra coisa importante de ter comunidade é isso, a comunidade faz com que você tenha acesso a bons investidores, né? Porque esses bons investidores chegam na comunidade, interagem com a comunidade e querem conhecer os projetos que são mais interessantes. Eu conheci, alguns dos meus investidores eu conheci através da comunidade, outros não, outros vieram antes, mas alguns deles eu conheci através da comunidade e essa relação é muito importante, porque nenhum investidor vai chegar e falar, olha como você é bonitinho, sua camiseta de porquinho é linda, vou investir em você. Não vai, é um namoro, ele começa, ele vai conhecer seu negócio, conhecer você, vai voltar, vai jantar com você, vai pagar um café e depois vai chegar a algum tipo de conclusão de negociação. Mas é uma relação que você começa a construir e a comunidade pode te apoiar nisso. Ok, obrigada. Camila, a cultura de riscos é um assunto bem discutido pela Celebrar. Eu queria saber como é que na verdade vocês passaram por esse processo da questão do risco, de pivotar e qual a experiência que você pode passar para eles ainda dentro dessa cultura de falhas e de assumir riscos? Nem sempre foi assim, eu demorei bastante para entender que aquele filhote que eu criei ali, que eu escrevi durante dois anos, eu fiquei 2012 e 2013 escrevendo minha monografia, que se chamava um estudo de viabilidade para resolver os problemas no mercado de eventos através do uso da tecnologia. Então, eu demorei dois anos escrevendo um trabalho acadêmico com várias citações, eu usei embasamento teórico, eu usei estudos acadêmicos sobre redes e comparações com outros mercados de lazer e turismo, como aviação, hotelaria, gastronomia. Para mim, a minha hipótese estava validada e era aquilo, e era um unicórnio em forma de TCC. E não era bem aquilo. Então, essa cultura de falhas, ela se deu ao longo do tempo, eu acho que foi a partir de 2015, quando a gente entrou no primeiro programa do SP Stars, que na época acontecia lá na biblioteca, perto da Benedito Calixto ali. E foi super interessante, porque eu estava ali sem entender nada, eu, quando eu resolvi tirar a minha ideia do papel, o meu quesito era, eu vou me inscrever em todos os eventos gratuitos, então, era gratuito, eu me inscrevia. Não importa se está falando de blockchain, de fintech, eu me inscrevia. Era gratuito, eu me inscrevia. E foi assim que eu descobri o SP Stars. Eu acho que foi a grande chacoalhada da Celebrar foi no SP Stars, quando a gente teve mentoria com mentores incríveis, assim, a Mari Camargo, que hoje a Tânia, o Ricardo Moraes da Memed, então, o Danilo. E nessa época eu conheci o Danilo, ele fumava na época e ele me pediu isqueiro. E aí a gente ficou super amigo, ele me contou que a oxigênio existia, me chamou para uns eventos de lá, eu comecei a procurar aqui que é só oxigênio, e o campus ia abrir no ano seguinte, e a partir daí eu comecei a buscar contatos e eu comecei a aprender muito com as pessoas, me falando, eu já fiz isso e deu errado, eu já fiz isso e deu errado. Olha para isso, você precisa de um time. E eu acho que o grande aprendizado nessa fase de 2015 foi que o capital monetário, ele não era importante quanto o capital intelectual. Então, ao invés de conseguir o investimento inicial que eu precisava, segundo o meu plano de negócios, eu olhei, a comunidade me ensinou que eu precisava de um time, eu não precisava de um dinheiro. E hoje a gente está, eu juntei em 2014 10 mil reais, e a gente com esse bootstrapping de 10 mil reais, a gente aguentou até maio de 2017, que foi quando a empresa começou a faturar. Eu hackeei a vida, eu morei em República, morei oito meses dentro de um Corsinha 2002, eu fiz infinitas coisas absurdas, eu fazia cliente oculto de posto de gasolina para abastecer, cliente oculto de farmácia, cliente oculto de restaurante, nunca paguei nada, fiquei assim. Fiz a empresa funcionar durante dois anos e meio com 10 mil reais, e consegui um time foda. E eu consegui um time foda porque a comunidade me mostrou que eu precisava de capital intelectual, que ninguém faz nada sozinho. E a partir desse time foda a coisa começou a se construir, a gente começou a aprender entre nós, e o papel da comunidade foi essencial para a gente entender que errar é algo positivo. E é igual na academia, quando você invalida uma hipótese, isso é muito bom, você está mais próximo de achar a hipótese válida. Então, isso levado na vida real dói, porque toda vez que você está errado você se sente um merda. Mas é importante você se sentir um merda, é muito importante você entender que você não sabe nada, que você precisa testar e testar e testar, e muitas vezes os livros não vão te falar a resposta. Porque quando você quer construir algo novo, é novo, então ninguém sabe o caminho. Então, para descobrir o caminho, você precisa testar. Deu errado, desapega, joga fora e começa de novo. E eu acho que isso a gente aprendeu ao longo do tempo. Essa cultura hoje é super forte na celebrar, a gente toda segunda-feira sobe um site novo, e se tiver ruim a gente joga fora. Não tem esse apego que eu tinha lá atrás com o meu livrão de quase 100 páginas. Eu acho que isso foi a grande mágica que o ecossistema, que na época, em 2015, não tinha nome, mas eu chamava de ecossistema e eu achava aquele mundo louco, eu falava aquela bolha daquelas pessoas incríveis, maravilhosas, que estão tentando mudar o mundo. E foram essas pessoas que me ajudaram a chegar até aqui. Que lindo isso, não se é nada. Beleza. Parabéns. Rafa, eu queria falar com você a respeito de ambiente regulatório agora. De que forma a nossa comunidade pode se tornar mais próxima dos setores públicos e privados? Por enquanto, o que nós temos é uma união de empreendedores realmente lutando por alguns macro-objetivos comuns. E como nós podemos nos tornar mais fortes para chegar realmente na iniciativa pública ou em alguma iniciativa privada mais forte? Na minha visão, eu acho que não somos nós, como comunidade empreendedora, que temos que nos aproximar do governo. Eu acho que é o contrário. Eu acho que é o governo que deve se aproximar da gente. Eu acho que são eles que devem estar próximos das startups, dos empreendedores, saber o que esses caras precisam, saber quais são as dificuldades e fazer o papel deles de dar suporte para esses caras tenham sucesso. Na minha visão. Eu acho que o empreendedor tem que estar focado em fazer o negócio dele acontecer e dar certo, independente do governo. Porque se a gente ficar dependendo do governo, ainda mais no Brasil, a gente vai ficar estancado lá por muito tempo. Então, eu acho que são eles que devem vir até a gente. É uma coisa que está melhorando. Então, a gente vem vendo iniciativas do governo para apoiar startups, para se aproximar desse ecossistema. Então, a própria TecSampa, a SP Star, são iniciativas muito bacanas. A ADSampa também, a Agência de Desenvolvimento de São Paulo, está montando um super time, cara, muito bom, para estar mais próximo desse ambiente de startups, de empreendedorismo. Mas eu acho que é isso. São eles que devem vir até nós. É claro que nós temos que estar abertos para debates, expor nossos problemas, mas o nosso foco, de fato, é fazer o negócio acontecer. Então, é legal ver a Camila celebrar crescendo 35% ao mês. Ao mês, não é nem ao ano, é ao mês. A Tânia é super bem, indo para a terceira, quarta rodada de investimento. Então, eu acho que é isso que o empreendedor deve fazer. E o governo vem acompanhando a gente e dando suporte. Essa é a minha visão. Tânia, o seguinte, qual foi o maior reconhecimento ou contribuição desse ecossistema de startups de São Paulo na sua jornada empreendedora? O que você pode reconhecer e contar os médicos? Eu acho que não é nem reconhecimento público ou alguma coisa. Eu acho que é a sensação de que eu sou parte de alguma coisa. Porque empreender é uma jornada extremamente solitária. Quando você está resolvendo as coisas dentro do seu negócio, o máximo que você pode fazer é perguntar para o seu sócio, ou para o marido, ou para um amigo. Quando você tem uma comunidade que tem um grupo de WhatsApp, que tem um grupo de Facebook, você pode perguntar as coisas sem medo, você se sente acolhida. Então, para mim, o maior prêmio que eu tenho, de verdade, de coração, é ser parte dessa comunidade. É ser convidada para os eventos. É saber que, se eu não for, eu farei falta, porque as pessoas se importam comigo. E se eu disser que eu estou num momento de sofrimento absurdo, porque a gente tem alguns momentos de depressão profunda, né, Camila? De dor, de lacerante, eu não estou sozinha. Então, eu acho que essa sensação de pertencimento a algo, para mim, é muito forte. Só uma comunidade pode te passar, né, essa sensação. Então, eu te diria que, para mim, a vida, o mais importante da 011 é essa sensação de acolhimento, de participação de algo maior. Camila, já pensando no nosso público, que também nós temos estudantes aqui, quais são alguns caminhos que eles podem se conectar e ficarem mais próximos da comunidade, aprender mais sobre empreendedorismo e esse cenário de setup? Eu acho que é ser curioso, gente. Ser curioso, vai para a rua, vai para os lugares. Eu conheci minha CTO, que é mestre em ciências da computação no IMUSP, desenvolvedora full stack. Eu conheci no elevador do Cubo. Ela me perguntou onde era o shopping Vila Olímpia. Eu falei, eu não sei, mas eu te dou carona até lá. Eu ponho no Waze. E no meio da carona, eu perguntei para ela, o que você faz da vida, sabe? Aquele silêncio constrangedor que você tenta quebrar. Ela virou para mim e me contou que ela tinha acabado de terminar o mestrado e ela era desenvolvedora full stack. E o sonho dela era ser CTO. E eu não tinha uma CTO. Então, a mágica acontece quando você se joga, vai para os lugares, tem o campus. O campus, o logo da Celebrar, ele foi feito em troca de um café do campus, lá no sexto andar. Um menino maravilhoso chamado Breno, virou para mim e falou, seu logo é muito feio. Aí eu falei para ele, me ajuda que eu não tenho designer. Ele falou, nossa, eu te ajudo. Fez o logo em cinco minutos. Eu falei, meu, mas o que você vai querer em troca desse logo? Ai, meu Deus. Ele falou, não, você me paga um café e está de boas. E aí eu tenho o logo que eu uso até hoje, está no site. Foi feito em troca de um café. Então, eu acho que é importante você se envolver, é importante você se aproximar, é importante você conversar com as pessoas e se doar. Não existe aquela coisa de, tipo, eu só vou e eu só recebo. Você precisa fazer o give first. Você precisa ensinar o que você sabe. E, com certeza, o que você sabe, por mais inútil que possa ser para você, pode ser muito útil para alguém. Então, você precisa fazer esse give first. Eu acho importante ajudar a galera. Então, hoje, na comunidade, eu participo muito. Eu sou envolvida porque eu vi que foi essencial para o meu crescimento estar próxima dessas pessoas. E eu estou praticando o give back. Mas é importante você já chegar com o coração aberto para a troca. Não é para receber nada, é para a troca. E com essa troca, você se sente amparado. É o que a Tânia falou. Então, eu tenho dúvida. Eu estou com uma dúvida louca de contabilidade. Eu mandei aqui no grupo e a galera já me deu uma solução. Então, é mágico. É algo incrível. E sempre vai ter alguém que sabe o que você não sabe. E você sempre vai saber alguma coisa que possa ajudar alguém. Então, eu acho que esse é o caminho. Não escreva um trabalho acadêmico de 96 páginas nas normas da BNT se você quiser ser um empreendedor de startup. Procure o Canvas. Aprenda outras metodologias. Se você quiser ser um pesquisador acadêmico, eu te admiro demais. Aí você escreve o seu TCC e a sua monografia acadêmica. Mas se você quiser abrir uma startup, existem outros métodos. Então, se você se aproximar dessa comunidade, você vai descobrir que a Camila demorou dois anos da vida dela escrevendo algo que... Hoje, o que a gente faz é muito parecido com aquilo, mas não é na academia que você consegue validar uma empresa. Então, se você quiser ir para o mercado, você precisa, de fato, ir para o mercado. E não tem ninguém melhor para te ensinar as coisas sobre o mercado do que as pessoas que já estão nele. Independente da indústria. Então, a Tânia, ela trabalha com sapato, eu trabalho com evento. Ela está numa indústria, eu estou em outra. Mas as coisas que essa mulher me ensinou mudou a minha vida. Então, eu consegui aprender muita coisa com as coisas que ela já fez e deu errado. E o mais legal é isso, gente. A gente só aprende com o erro. A gente precisa ver o erro como algo maravilhoso. Se a gente não errar, a gente vai ficar a vida inteira fazendo burrice. Então, se a gente precisa errar para entender, opa, o errado é esse. Então, eu posso ir para todos os outros, mas para o errado eu não vou de novo. Então, é... E você só aprende isso quando você chega na comunidade. Porque na comunidade tem muita gente que já errou muito. Então, o seu negócio, por exemplo, você errou quanto até ele dar certo? E esse erro da Tânia pode... Eu erro até hoje. Até hoje você erra, mas no começo são erros absurdos. Erros do tipo, vou morrer mesmo. Você morre todo dia e vive todo dia. Então, essa morte diária e vida diária das pessoas ao seu redor, elas podem te ensinar muito e evitar que você erre naquilo. Você pode errar em outra coisa, mas naquilo você já sabe que está errado. Então, eu acho que o grande segredo, a grande dica é se conecte. A vida só existe através das relações. E você não consegue mudar o mundo sozinho por mais foda que você ache que você seja. Tá certo, obrigada, Camila. Rafa, você como community leader, eu queria que falasse também um pouco para a nossa audiência aqui em relação aos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos pela comunidade 011, em relação ao Welcome a Board, ao Eventamos Juntos e às outras atividades também. Legal. Então, acho que eu vou voltar um pouquinho. Falar o que aconteceu para chegar até o que está acontecendo hoje. Em 2016, a gente juntou um grupo bem grande aqui em São Paulo. Muita gente, muitos estão aqui sentados aqui, Igão, galera aí, para debater o que a gente poderia fazer melhor para São Paulo. Então, embasados em algumas referências, até o Startup Communities lá do Brad Feld, um livro incrível sobre comunidade de startups, recomendo muito para vocês lerem. E entre outros macro KPIs, vamos dizer assim, sobre uma comunidade, a gente começou a debater sobre como a gente podia melhorar. Então, legal. Sobre educação. O que a gente pode trazer de novo para a educação e trazer novos empreendedores para o ecossistema de startups? Como a gente pode trazer mais investidores para o ecossistema de startups de São Paulo? Como a gente pode ser mais unido? Então, a partir desses debates que aconteceram ao decorrer de 2016, a gente fez cerca de seis debates, reunindo N pessoas. Então, eu sou um feeder, eu venho de uma aceleradora de startups. Mas reunindo também empreendedores, startups, VCs. Quem dá suporte também é que tudo isso acontece. Então, os advogados, contabilidade, etc. A gente se reuniu para desenvolver um plano sobre o que fazer na comunidade nos próximos meses para que ela se desenvolva de fato. E a gente chegou a algum deles. Primeiro, foi de fato ter uma agenda de eventos comunitária, onde a gente faça eventos em comum e traga novas pessoas para a comunidade. Acho que esse é um espírito que todos nós temos que ter. Eu estou há três anos, quatro anos. Vocês também já estão há três, dois anos, um ano. E a gente precisa disso. De trazer novos líderes, porque chega uma hora que a gente tem que tocar. Legal. Eu acho que o tempo ali é escasso para todo mundo. A gente precisa de novas pessoas, com novas energias, novas ideias para fazer isso se movimentar. E é isso que a gente vem fazendo. Então, a gente teve uma agenda bem bacana em 2017. Para 2018 também a gente vai ter uma agenda muito legal. A gente vai ter eventos de welcome aboard. Então, para quem não conhece nada de startup ou quer conhecer de fato a comunidade startup de São Paulo, a gente fazer eventos mensais em lugares para que essas pessoas conheçam, primeiro, o que é uma startup e quem é a comunidade, o que é a comunidade e também os hubs que a gente tem hoje. Então, recepcionar essas pessoas lá no Oxigênio, recepcionar essas pessoas lá no Cubo, no Habitat, na WeWork, na Liga Ventures e falar um pouco mais sobre o que está acontecendo. Fora isso, N eventos ainda que vêm sendo construídos de mentoria, de troca de, vamos dizer assim, não só de contatos, mas de vaga. Eu achei demais a sua história de achar uma CTO no elevador. A gente tem startups na Liga Ventures lá que estão buscando CTOs há meses, às vezes há um ano e não acham CTO foda e você achou uma foda no elevador, numa conversa. Então, vai ser o indivíduo total. Mas acho que é um pouquinho disso que vai acontecer e que vem acontecer na comunidade. Está ótimo. A gente vai mudar um pouco a dinâmica do painel agora e os palestrantes vão fazer perguntas entre eles. Eu queria começar pela Tânia aqui, fazendo uma pergunta para a Camila. Camilinha! Não, eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que ela é bem profunda e é bem importante. A gente sabe que essa jornada de empreender ela é solitária, ela é difícil e ela é cheia de obstáculos. Então, quando a gente acorda todo dia, tem alguma coisa que tem que mover a gente em direção ao objetivo de fazer a empresa dar certo naquele dia. Eu falo que tem uma startup, é muito como fazer um jornal diário. É um jornal de manhã, ele é vendido na banca e aí naquele momento se começa a construção do jornal do dia seguinte. Então, começa tudo de novo do zero. Eu acho que startup é um pouco disso todo dia. O que te inspira? O que te faz acordar da cama e fazer mais um dia dar certo? Propósito. Eu acho que se você não tem um propósito, o Vini, não sei se ele está aqui, ele me ensinou uma coisa incrível que eu passei três anos aí perdida para hoje ele me apontar quatro P's que eu falo, caraca, como eu não percebi isso antes. Mas é problema, público, propósito e protótipo. E o propósito, ele é essencial. Então, você não levanta da cama se você não tem algo que move no coração. Você não passa perrengue, você não come miojo uma semana, você não come batata com requeijão. A Celebreia viveu seis meses de batata com requeijão. Era isso que estava no Vale Alimentação da gente. Era o que eu comprava no mercado e levava. Então, você precisa ter propósito, você precisa querer mudar o mundo. E o que me motiva é que como eu cresci trabalhando no mercado de eventos, eu comecei a trabalhar com 15 anos, com recriação. Aos 16, eu comecei a fazer trampo de DJ já para festas de criancinha. Aos 18, eu estava fazendo bartender, eu jogava a garrafa para cima, copo, gelo, guspia fogo. Depois, eu aprendi a montar iluminação, montar a parte de estrutura de áudio. Até aos 20 anos, eu comecei a produzir grandes eventos, Tomorrowland, Lollapalooza, Tribe. E com essa trajetória no mercado, eu percebi que a maioria dos fornecedores de serviços para eventos, eles eram microempreendedores individuais, microempresas e pequenas empresas. E foi aí onde mexeu com o meu coração. Foi, cara, eu preciso ajudar essa galera. Às vezes, ele sabe fazer a melhor caipirinha do mundo, mas ele não sabe responder um e-mail. Eu preciso... O que me motivou foi ajudar os meus amigos da minha vida, dos 15 aos 28 anos, que eu fiz trabalhando, a ter um mercado mais maduro, um mercado não tão informal como ele é hoje. Então, é isso que me faz levantar da cama todo dia, passar perrengue todo dia. Empreender é assim, para o founder, para a pessoa que está ali, por mais que você tenha co-founders e um time e colaboradores, no final das contas, o peso, tipo, ele está nas suas costas. Então, se você vai atrasar o salário da sua equipe, você não liga para o seu. Você fala, eu dou um jeito, eu durmo no meu carro, já morei nele, eu vou para a casa dos meus amigos. Mas, para a sua equipe, você não pode faltar. Então, é... No fundo, por mais que você tenha um time incrível, brilhante, esse peso, essa pressão, está... Ela anda com a gente. Por isso, é uma jornada que, por mais que você esteja num monte de gente, você está muito solitário. Então, está aí mais uma importância de se aproximar da comunidade. Você se sente um pouco menos solitário. Tá. O nosso tempo está ficando curto, então você já faz uma pergunta para o Rafa e, na sequência, a gente já abre aqui. Legal. Tá. Rafa, é... Eu fui super privilegiada na minha educação básica durante a vida. Estudei em ótimas escolas, eu sei todos os anos de todas as revoluções coloniais do Brasil, eu decorei a tabela periódica, sou ótima em Báscara, Teorema de Pitágoras, mas ninguém nunca me ensinou a empreender. Ninguém nunca me ensinou a gerir uma empresa, a administrar um negócio. E eu queria saber de você que tem uma experiência mais próxima com aceleradoras, o que você acha, qual você acha que é o papel das aceleradoras na educação empreendedora da nossa comunidade e o que hoje elas estão fazendo de melhor e de pior nisso? Essa pergunta foi boa, hein? Estudou um pouco. Mandou bem, mandou bem. Eu acho que assim, o papel da aceleradora em si, primeiro que eu não acredito naquela frase que eu não sei quem diz, mas muita gente recita ela, que dizer que empreendedor tem que nascer. Você nasce empreendedor, você não pode aprender. Eu discordo. É, teve isso no palco, inclusive, né? Eu discordo. Teve isso no palco da Campos Paras. Não, ninguém nasce empreendedor. Ninguém nasce, por exemplo. Justamente, você pode ter o espírito, né? Você pode talvez ter uma vontade maior do que as outras pessoas, mas todo mundo aprende. É, não sei, uma atitude. Justamente. Então, eu acho que empreender é uma jornada, né? É uma jornada enorme, né? E como vocês que já estão empreendendo aí, tendo sucesso, mas a jornada ainda é grande para vocês. Vocês ainda erram. Então, a jornada é muito grande. E empreendedor, sim, ele pode aprender. E acho que esse é o papel nosso como aceleradora de startups. Hoje, as startups que entram nos nossos programas na Liga lá, elas entram maduras talvez em alguma área. Putz, às vezes, é um cara muito bom de product market fit, é um cara muito bom de métricas, etc. Mas sempre tem uma dificuldade. Sempre tem uma área onde aquele empreendedor, ele de fato não atinge o nível máximo que a gente espera no programa de aceleração. Então, o nosso papel é guiar esse cara para que ele chegue naquele determinado ponto ou no critério mínimo de sucesso para o empreendedor mais rápido. Então, eles passam com a gente hoje lá quatro meses e durante esses quatro meses a gente acelera tudo que é possível com relação ao negócio deles. Legal. Falando como comunidade. E aí, eu já entro num ponto negativo de aceleradora. Legal, legal. Eu acho que, assim, um ponto, as aceleradoras, principalmente em São Paulo, vou falar as que eu conheço, são muito focadas nas startups que entram nos programas. Então, a aceleradora em si, ela tem um modelo de negócios, né? Os founders e aceleradoras também estão empreendendo e aí a gente tem dois modelos, vamos ser dois modelos grandes aqui em São Paulo. Um, você monetiza em cima da startup, então eu invisto na startup e vou ter um retorno financeiro depois de cinco, seis, sete anos e aí eu vou acompanhar ele durante essa jornada. E um segundo modelo que é o que a gente acaba utilizando na Liga Ventures é onde a gente conecta a startup com as grandes empresas. Então, a gente monetiza através da grande empresa. Ela nos paga para ter acesso com essas startups, acelerar projetos entre elas e tudo mais. Na minha visão, nós aceleradoras, nós poderíamos fazer mais para a comunidade. Nós já fazemos um grande trabalho, claro. Se a gente for ver o mais importante da comunidade é que a gente realmente tem empreendedores e startups de sucesso. Eu acho que isso as aceleradoras comprem um bom papel. Mas um ponto que eu acho que as aceleradoras podem melhorar mais é criar conteúdo, criar eventos, mais coisas para a comunidade. Então, bacana. Lá no Oxygen rola uma porrada de evento, muita coisa bacana. Porém, são eventos realizados por outras pessoas. Não é pela equipe, por exemplo, da própria Liga Ventures que faz o evento para passar conteúdo para empreendedores que estão chegando novos. Então, eu acho que esse é um, de fato, eu acho que é um ponto negativo e que a gente precisa trabalhar melhor. Um outro ponto negativo também falando de acelerador de startups é para a gente ter um modelo de negócio e a gente também tem concorrentes aqui em São Paulo. Falando da comunidade Zero Onze. E quando a gente fala de concorrente, a gente não quer trabalhar muito perto do nosso concorrente. Putz, caramba, né? Ah, eu sou a Liga Ventures, vou trabalhar com os caras lá da Ace, lá e tal. A gente tem uma concorrência, né? Por que não? Eu acho que, claro, a gente tem um core business que a gente tem que defender ele e é um negócio que ele tem que ir para frente. Porém, a gente pode trabalhar junto para trazer mais densidade para a comunidade onde todo mundo vai ganhar. Então, se a gente tiver uma meta em conjunto, ah, legal, Liga, Ace, Farm e outras aceleradoras, vamos ter uma meta em conjunto para a cidade de São Paulo, onde a gente vai trazer mais pessoas, primeiro, para ter contato com a comunidade, onde a gente vai passar mais conteúdo para esses empreendedores. Eu acho que a gente vai conseguir ter um resultado bom para todos, né? Todos vão se beneficiar. Primeiro, a comunidade e também as aceleradoras. Com mais densidade, a gente acaba gerando mais atividade e com mais atividade, mais startups, mais startups, mais benefícios para as aceleradoras. Então, a densidade é a chave, justamente. Fechado, Rafa. Acho que tem alguma última mensagem para passar para o pessoal que a gente já está com o tempo um pouco em cima e nós estaremos disponíveis ao lado do palco para quem tiver mais perguntas e a gente já está na chave. Legal. Eu acho que, assim, para a galera, toda a galera estar aqui, cara, vocês são muito bem-vindos na comunidade Startup São Paulo, na 011. Então, quem ainda não participa, quem não conhece, venham falar com a gente. Venham nos eventos, venham nos debates. Eu acho que essa participação é muito rica. vocês perceberam aqui o quanto isso soma para os empreendedores, para quem está chegando, para quem está começando. Então, façam isso. Venham. Venham atrás que vocês vão ser super bem-recebidos. E quem quiser ir visitar tanto a Oxigênio Aceleradora como a Liga Ventos já no WeWork, por favor, me contate. Eu vou ficar muito feliz de receber vocês lá. Gente, obrigado aí pela presença de vocês. Qualquer dúvida, perrengue, que quer abrir o coração, me chama, eu sou super acessível, troca ideia, eu quero ajudar. Eu acho que é um propósito da minha vida ajudar a melhorar o mundo. Então, se você tiver qualquer vontade de melhorar o mundo, vem conversar comigo que eu vou te dar tudo o que eu sei para a gente chegar nesse objetivo em comum. Todo mundo é bem-vindo na 011. Acho que é importante essa coisa que o Rafa falou da densidade. Densidade é a chave. quanto mais gente a gente tiver nesse ecossistema, mais forte nós seremos, mais potencial, impacto a gente consegue gerar. Então, está todo mundo convidado. É isso. Ninguém faz nada sozinho, gente. Apenas juntos e a nós. Eu só quero dizer assim, o pessoal de São Paulo e o pessoal de fora é super bem-vindo à 011. Mas, se vocês são de fora de São Paulo, criem comunidades na região de vocês e se apoiem, porque isso faz diferença no final das contas, tá bom? Muito obrigada. Quero agradecer a participação de todos e dos talkers também. Estaremos ali do lado no final do painel para quem quiser conversar com a gente. Obrigada. Obrigada.